Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Hoje o vídeo vai ser... Nem eu sei como é que vai ser, mas eu vou inventar um vídeo aqui agora do nada. Pode ser? Só vamos gravar. Só vamos gravar. Vem uma coisa muito louca na minha cabeça. Que eu vou tentar fazer com o Jonathan. Porque eu tentei gravar na rua e não rolou porque eu tô mal pra caramba. Porque eu tô com uma sinusite desgramada. Mas antes de começar a explicar o que eu pensei em gravar, eu quero falar pra vocês dessa super mega calça estilosaça. Como é que é o nome, Antony? Calça jogger. Jogger. Olha só. O que é isso? Baixou o espírito. Baixou o espírito. Ó. Então, essa calça aqui, gente, é um modelo jogger da Wood Denim. Que você encontra no site da Depp Store. E se você quiser, vai tá aqui no primeiro link da descrição o site da Depp. Pra você conferir todos os modelos. Tanto de jeans, quanto de lingerie, que eles também agora tem. E as camisetas que são, ó, zica. Então é isso aí. Corre lá, compra a sua. Fala que veio pela Jana que você vai ganhar um descontão bacana. E o vídeo de hoje vai ser? Matheus, pensei assim, vê se você me ajuda. Eu vou esperar, né, pra variar 3 mil anos. Aí você vai aparecer aí. 3 mil anos depois. Nesse vídeo vai aparecer só esse meme. Eu pensei... O que eu pensei? Não sei o que tu pensou. Ah, tá, eu lembrei. Eu vou esperar o Jonathan chegar, né, que eu vou morrer aqui. Ele dá um cadáver esperando o Jonathan chegar. E vou me esconder no guarda-roupa de edição. Vamos lá mostrar o meu guarda-roupa de edição. Guarda-roupa de edição. O que é isso? Acende as minhas luzes pra eu subir esse taco. Sério, gente, vocês não tem noção de como eu tô cansada. Gente, não é Covid, é sinusite. Ou é o Nene? Não, Nene ainda não. Não? Consegui convencer o Jonathan ali. Eu vou me esconder aqui. Tá, então você fecha. Ó, vou me esconder aqui, ó. Vai ficar escondidinho aí. O Jonathan vai vir, vai sentar ali, pá, vai... E você vai colocar a GoPro em algum lugar estratégico. E o que que vai acontecer? Ele vai chegar e já vai perguntar de mim. Porque ele não vai me ver. A hora que ele fizer barulho no portão, eu corro aqui pra cima e me escondo. Sim. E aí ele vai fazer o quê? Ele vai começar a perguntar. Cadê a Jana? Cadê a Jana? Vai dizer, ué, ela saiu? Ela não te avisou? Não, não me avisou? Ela falou, onde é que ela foi? Ah, não sei. Logo depois que tu saiu, ela falou que ligaram pra ela. Diz que já voltava e entrou num carro aí na frente e vazou? Vai sentar pra mim que ele vai brigar comigo. Não, não vai brigar com você. Vai brigar com você. Ai, meu Deus do céu, eu tô ofendendo. Vai brigar comigo por quê? Apaga a luz porque eu não sou casada com o dono da Celeste? Meu Deus do céu. Então, qual é a reação dele? Eu acredito... Eu não vou descer de costas porque eu vou cair e vou me matar. Eu acredito... Tu queria ver o Kainel, filho da rapariga. Eu acredito que a mente poluída do seu jornalista Santos vai pensar... Ai, tá me traindo, já saiu com o outro. Né, porque eu não posso respirar. Eu não posso mijar fora do bacio. Ele já tá desconfiando alguma coisa. Como se eu tivesse dado algum motivo alguma vez da vida pra ele desconfiar alguma coisa. Né, mais santa do que eu. Com esses cabelos compridos, então, nessa foto, eu saio de crente. E aí, o que que eu vou fazer, gente? Vai ser eu ouvir de vez desse. Olha o que temos pra hoje. E vamos ver a reação dele. O que que vai ver? Eu acho que ele vai ficar muito puto. Será que ele não vai atrás de ti? Não vai, porque ele não vai saber pra onde que eu fui. Você sabe pra onde eu fui? Não. Então ele vai ir atrás de mim aonde? Na zona? Ela é meio doida. Na casa da Tia Maria? Vai sair com o camarão procurando sujinho. Não, não vai, não vai. Não vai. Tu acha? Não vai, meu Deus. A gente vai ficar esperando aqui? Eu acho que ele vai começar a me ligar. É? Acho que ele vai começar a me ligar e me mandar uma mensagem. E aí, se ele começar a me ligar, já tem tudo esquematizado. Aqui, ó, na minha cachola. Mas ele vai ficar enchendo só. Tem muito pulso na minha cachola, mas ela ainda tá funcionando. Depois do choque que eu levei hoje na Célica Elétrica. Conta a história. Gente, se você ainda não me segue na rede social, ó, tá aqui, ó, o meu Instagram. Vai lá e me segue, que você fica sabendo de muita merda que eu faço, que não vem pro YouTube. Até o da Célica Elétrica. Tá? Porque hoje... Ah, vai lá no Instagram, lá. Aí, não, ela não vai tá mais lá, já vai ter passado 24 horas. Sim. Mas eu vou contar. Seis homens na frente de casa querendo testar a Célica Elétrica. Na verdade, eu já vou até aqui, né, testar. É. Não, meu dedo tá dando até agora. E aí, eu falei, tá, mas o que que é? Ele veio aqui dentro e me chamou, amor, tu que é uma mulher de coragem, vem cá. Mostra pra todo mundo que tu tem coragem de botar o dedo na Célica Elétrica. Pra ver se tá... Como é que é o choque, né? Se vai tá dando choque ou não. Ah, foi. Aí, eu perguntei, tá, mas você tá desligada? Tá, tá desligada. Tem certeza? Tem. Eu vi todo mundo se cagando de medo. Eu achei todo mundo ficar com medo de botar o dedinho. Ah, meu dedo. Aí, eu fui lá e disse assim, ó. Em vez de colocar o dedo assim, que daí o dedo vai contrair, você vai se agarrar, né? Bota assim, que daí vai te jogar longe, né? Vai jogar teu dedo pra fora. Aí, a boca aberta foi, né? Tem, tem. E, ó, eu não tava dando choque no que eu encostei no ferro do portão. E encostei um zu. Ai, doeu demais. Ela vai lá de teimosa e bota a mão. Mas também não tem macho nessa casa. Ah, pra que fazer isso? Deixa junto, gente. Queria o teste. Então, tá vendo? Essas coisas acontecem e vão lá pro Instagram. Então, se você ainda não me segue na rede social, vai lá e me segue. E manda muito, muita ideia de vídeo, gente. Porque agora eu abandonei a minha profissão. É fazer a extensão de cílios. Ai, para. Eu era mentira. Mentira nada, né? Porque eu mal comecei na profissão e já abandonei. Eu só tava fazendo minhas modelos ainda. Não tinha nem cliente. Só modelo e já abandonei. Pra viver o quê? De YouTube. Falida. Não, provamos profetizar. YouTuber muito bem remunerada. Bombada. Ó, zica da galáxia. Porque vocês são foda pra caralho. Então, é isso aí. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou sentar aqui e vou morrer. Espero não jantar chegar. Pra daí dar continuidade no vídeo. E vocês vão acompanhando. E, Matheus, tu seja convincente. Cara, o Matheus é muito ruim pra convencer as pessoas. Que isso? Eu sou ruim que eu sou mais bom. Seja convincente, Matheus. Você não pode falar que... Tipo, não pode deixar parecer que é trollagem, entendeu? E se ele ficar muito puto, deixa ele ficar puto. A hora que ele estiver muito, muito puto, aí eu saio do guarda-roupa. Saio do armário. E saio do armário? Aí eu saio do armário. E me revela. Ai, meu Deus. Aí ele vai ficar mais puto ainda comigo, porque eu fiz isso com ele. A gente acabou de sair de uma treta, né? Não foi nem três dias. Gente, vocês não têm noção. A gente só faz treta. Só treta. Mas é isso aí. Então, vão acompanhando. Eu vou sentar. Vou fazer um café. Eu vou ficar esperando o Jantar chegar. Pra dar continuidade no vídeo. E quando ele estiver buzinar no portão, a gente, ó... Liga a câmera e sobe. E eu me posiciono. E você posiciona essa câmera e não deixa ele perceber que tá gravando. Tá. Beleza? Fechou. Então, é nóis. Tudo por vocês. O Jantar chegou, viu que correria. Tem um carro que eu corri. Eu vou me esconder. Tomara que ele não percebeu que é trollagem. Tá. Tá? Vocês sejam convincentes. Tá bom. Ó, meu celular tá no silencioso. Ele vai tentar me ligar lá na mensagem. Vocês não viram. Vocês viram que eu saio com ele. Ô! Não é nem essa porra aí, mano. Ei! Porra! Ela não tá, Jantar. O que é, Jantar? Ela saiu, galera. Porra que tu... Lá que tu saiu, ela... Lá que tu saiu, ela saiu, dê. Saiu pra onde, cara? Saiu? Saiu, velho. Saiu pra onde? Ela saiu com um carro ali. Tinha um carro ali. Eu achei que era uma amiga dela. Com um carro preto ali na frente, ele ligou. Claro que tu vazou, filho. Ligaram pra ela igual uns retardados. Parece um ciclo. Ela não falou, Bandoinho. Não. Não. Saiu. Vai, cara. Deixa eu começar um bagulho. Nega aqui, mano. Ô, meu. Tu saiu pra onde? Demora, galera. Nossa. Vai se cair um pouco. Fira da... Não tem que plantar a janela. Já não tem demorou pra volta, fi. Tá maluco? Nossa. Ô, meu. Atende aí. Como assim? Não pode atender. Vai se fuder. Tá escondendo? Ah, tem um bagulho aqui. Sim, mandou. Falou sim. Pode atender. Tá desligando, né, cara? O que eu ia fazer? Ô, meu. Atende essa porcaria aí. Vai se fuder, né, meu. Deve se avisar, ô, caralho. Meu, se tu não atender essa merda, cê tá fudido, cê tá fudido. E aí, calma aí, loucão. Tá preocupado já com a mão dele. Tá preocupado? Faz tempo. Faz tempo que ela saiu, velho. Será que você vai se fuder? Mas você já faz tempo, fi. Ela tá maluco. Aconteceu alguma coisa pra ela, meu. Mas ela não tá atendendo. Ela também, fi. Mas ela respondeu, ele. Você viu no negócio? Sim, ela não tá atendendo. Ela tá da puta. Não tá atendendo, não. Pô, isso é que eu tô com fã. Eu tô com medo. Desgraça. O que a gente vai fazer? Vai atrás de mim. Vai atrás de onde, meu irmão? Não, vai atrás de onde. Nem sabe onde ela tá. Detardado. Como é que tu vai atrás? Tu nem sabe onde ela tá, Raul? Não, tem qual carro. Carro preto. Não, tem um carro preto. Guia de preto. Vamos ver. Não sei. Eu não sei, eu achei que era amiga dela. Ela só foi e entrou dentro do carro e saiu. Boas horas. Desgraça. Sal também. Onde é que tu vai? Não tem como ir atrás, mano. Não tem como ir atrás. Você vai atrás como? Você não sabe onde ela tá? Tá nervoso? Rapaz. Que que aconteceu? O que aconteceu? Olha, gente. O que aconteceu? O que aconteceu? Eu tô nervoso. Meu, já ia atrás. Já não viu que o cara tá gravado? Que quebrado? Eu ia atrás do que, meu amor? Um carro preto. O carro preto. Ah, era o Uber. Viu? O que que você falou que ia acontecer? Eu achei que ele ia atrás. Ele ia atrás, né? O que é isso? Ele ia atrás. Nossa, você é muito nervosinho. Não, não, não encosta. Não encosta. Não encosta. É só uma trolagem, pô. A galera quer que eu trole você. Eu tô te traindo e eu não tenho coragem de fazer isso. Então, eu bolei uma trolagem e eu lembro. Pô, tá meio caro o corno agora. Não. Ele tentando tirar da reta dele. Ele falou assim. Ah, era o Uber? Era o Uber? Eu não tenho coragem de gravar. Vou pegar na minha casa aqui. É tua que eu faço. 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 Sai, mano. Sai, mano. É tua que eu faço. Ah, para. Deixa eu te ver com você. Vai, deixa eu te ver com você. Não, não é aqui. Desculpa. Pode tomar uma vitamina. Vai cerveja com esse homem. É, é, é. Ah, deixa eu tomar uma vitamina do macaco agora. Não, não. Deixa eu tomar uma vitamina, velho. Não, não. Deixa eu tomar uma vitamina, velho. Deixa eu tomar uma vitamina. Só assim eu vou pegar uma. Pega! Deus do livre agora pegar um Uber. Vai chegar em casa, carro preto? Olha. Já pensou eu ia pegar um Uber agora e enxergar um carro preto? Olha a cara dele lá. É um suaga cá dentro. Trabalhado. Oi, só. Gente, deu certo a trolagem. Ele ficou puto. Imagina se eu faço a trolagem que vocês tanto pedem. Que é trolar que eu estou traindo mesmo ele com alguém. Aparecer, passar com alguém. Imagina. Ele me mata, né? Ele te mata. Né, amor? O carro por cima? Nem, nem com esse papo. Se uma brincadeira está escondida dentro de casa já ficou puto. Imagina fazer uma trolagem pesada dessa. Tá louca, velho. Tá me tirando. Tá me achando cara do quê? Isso aí é coisa dos teus fãs, ó. A ideia deles. A ideia é sacanagem. Os meus fãs são seus fãs. Então a ideia é deles, ó. Joguei na reta. Vocês já sabem, né? Joguei na reta. Se levar um na orelha vão me chamar de machista, né? Então é isso aí, gente. Então é isso aí, galera. Fiz a trolagem. Não foi tão pesado quanto vocês gostariam que fosse. Mas foi boa. Deu certo. Ficou bravinho. Não importa que deu certo. Não é isso aí? Vamos quebrar certo. É a tua GoPro, ó. Me deu uma atrapalha de nervosismo, cara. Carro preto, essas horas da noite. Uma merda, meu. Já não respondia, né? Não, desligando a minha cara ainda. Ah, é isso aí, galera. É nóis. Valeu.